Fala galerinha do YouTube, aqui que eu falo, eu sou eu, MrFoxyGamer E hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar os meus pokémons O meu primeiro pokémon aqui é o Primal Groudon Olha aqui ó, podem ver ele bem aqui ó, ele é da Mac Vamos mostrar o próximo pokémon É o Kyogre, Primal Kyogre Aqui o Primal Kyogre também da Mac Aqui tá o Totodayo Meu Totodayo, o mais conhecido como Lapa Lapa Aqui tá o meu Dragonite Dragonite Aqui está o pokémon, mais um pokémon dentro Mewtwo Que bala chique essa dele pessoal O poderosíssimo Pikachu Ivy Star Aqui está o Zapdos Pessoal, isso aqui é a Mochila Pokémon Eu tenho outro Totodayo Eu tenho outro Totodayo Meu Mew Eu tenho Zapdos e um outro pessoal Só falta o Art School agora Combo Pokémon O primeiro pokémon O primeiro pokémon daqui é o Mewtwo O primeiro pokémon daqui é o Mewtwo O Tudu O Aepon O Azumar e o Shun O Dark Mary O Snubble O Snubble Sai daqui E esse aqui É... Dratmin Eu tinha dado Dratmin De novo Depois eu guardo Próximo pokémon Próximo pokémon O meu pokémon favorito Agora, hein Charizard Kartepi Olha o Kartepi, pessoal Próximo pokémon favorito Próximo pokémon Próximo pokémon Próximo pokémon